Música Do nada o mole... Ai, tô pensando aqui na vida Ei, é onde é que o cara tá, meu senhor Jesus Eles caem onde, a TG, meu? O cara tá em MT Vila, o cara tá perdido, mano É mesmo, dude O cara tá sozinho aí O Miguel é louco, esse Lauro eu falo que esse cara é louco, mano Se matar ele aí, já vai marcar no Twitter Cara, ele devia estar vendo o WhatsApp Já, menino Estava no WhatsApp e começou a partida Kaique da sense dura, com a sense de DPI, menino Mas pra campo é bom, véi É, pra campo é bom mesmo A única coisa que é ruim é com a sense de 4, tá ligado, mano Amigo, ai Experiência própria, quando jogava com a sense pesada Ave Maria, era só... Ah, com a sense pesada, ainda usa Nada a ver, fi Vai dar uma arrastadinha já... Muito, muito Ai, mente Ai, mente, menino Arrastadinha de leve Mano, começo de jogo é meio paradinho, véi Só loteamento Esse cara aqui é que eu não tô entendendo, mano Esse cara aí tava no WhatsApp, na certa, menino O jogo fechou, o jogo deve ter black box nessa parada aí Acho que não tem uma quebra de calzinha não Pra logo mandar um bandeirãozada Brasília deve ter umas trocações maneiras, viu Minha Los Grandes deve... Se os caras da Los Grandes abrirem o Instagram agora Deve chorar no banho, viu Um, três quedas pior do mundo, menino Ah, os caras não... Os caras não tá aquelas coisas Bem psicologicamente, viu, menino Tem que tá, viu Só queria que ele morresse nadando, viu, mano Moleque, essa é a cena mais feia do mundo Ainda mais ali pra central ali, que deve estar os carros Era só os carros ali vim matar, viu Do Tiano Morre, 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 morre Morre pra tomar um hate lá, ó Morre, morre Vai morrer não, mano Não, pessoal, não dá uma olhada, viu, mano Ó, K9 atrás K9, ave maria Pega não Pega não, tá muito longe Esses caras caem lá em... Ô, Duas Vecas tá muito roubado, viu Ali, menino É, meta, né, pivete Os caras dá um... O bagulho que tinha ficado ruim já tá bom de novo Os caras dá um rajadão no peito O cara já fica logo assustado Erra até o rude Aqui perto não tem como Tá maluco, mas também o cara tem que encostar no teu cangote, viu Tem mesmo, tem que estar no cangote colado Já deu uma conferida ali por cima Deu uma passada Esses caras que caem lá na... Como é que é o nome? Cai onde? Sei lá da onde é que eles caem Só tem que tá trocando ali, menino Tá trocando ali pelos meus conhecimentos, mano O básico é a Base Não, é a Base É Base Base que cai Brasília aí, tá ligado? Base, é a verdade, Base, os piores do mundo, menino Mas eu acho, não sei se é Porque a Luz Grande também gosta de fazer uma rotação Luz Grande só... Aí, ó Ave Maria Vai, Base Faz um pra derrover Base que hoje não tá muito bem Fez uma partidinha ali, marromeno Ele estava leãozinho, mas agora, meu amigo Exato Esse SS aí gosta de dar uma trocada, viu? Pelos meus conhecimentos também Tá trocando aí com quem? Com quem? Exato Ó o Guizinho É o Guizinho ali? É não É outro squad Ah, não, a gente tá sabendo, viu? B4 Macro que ficou duas partidas sem entrar, já entrou morrendo Já deve estar tomando rei Depois que te tirou, menino, ganharam mais nada É, quer ir É Caralho, tá irmãozão mesmo, hein Zaraki, pior escolha que ele fez se ele tirar o Raphs daqui, mano Ah, não, foi culpa do Zaraki, coitado Foi não, foi não Foi não, foi não Ah, então Porra O batizado aqui já tá aí Vai derrubar um aí, menino, de Vector Moleque, ó, tio, não sei nem onde a B4 tá caindo, mano Os cara é muito leão, né, mano? Olha isso aí, mano Exato, derrubou um, né, mano É a regra, fi Derrubou um, vai pra cima Cadê? Se descer aí, eu acho que... Se descer aí, não vai dar aquelas corramaturas pra ele Já deu um rajadão ali Mano, tem um agoninho, o cara fica abrindo mira, tirando mira Mano, Iapê que costuma pegar aí, eu tô querendo saber onde ele está agora, tá ligado? Era pra ele estar aí, mano Se eles tiver, eu morro Aí é caliquinha, viu É caliquinha mesmo Já deu um remetente Faz shots Sense dura Ave Maria Bota no 4x4 Vai bater lá dentro Um, puxa um capinha no pior do mundo Pelotuzada Pelotuzada tem a sexezinha boa Já vai tomando E se jogar no lixo Amiga aí Pode desinstalar o emulador e parar com o tripare Cadê? Cadê? Amiga, ah, um shot Hum, já pegou Essa BD gosta de pegar uma costa, viu, mano? SS deve estar indignada Vai tomar de remetente Que remetente Mano, amigo, não esquenta uma granada, viu? Vou ter que dar uma ensinada pra ele Tirou 180 ali de um Já deve ter derrubado um Já derrubou um mesmo Finalizou Toma, um, deu um feitão Tá 3x4, mano É só não afobar Foi pra cima, puxa pro lado De agachado Já caiu o outro Eternal Esse Eternal é misterioso Ou o nome dele é Eternal mesmo? É isso Deve ser Eternal, mano Nunca vi Olha o tal do capa Já foi de ralo, frateceu Amiga, ele tem que dar uma metade na Ips SS já foi de ralo Cadê a animação? SS foi de ralo SS, volta pro lobby Voltou pro lobby mais cedo O primeiro squad já morrer Já voltou em top 12 Que tava atrás da B4 E que acabou sendo caçada BD aí Esse charada tem que aumentar uma Ips O cara só deu peito de carapina Parece comigo, menino É aquela, né? O peito é muito eficaz, mano De carapina, 54 O peito aí é forte, menino É um concentrado O amigo já ficou logo O capa ali é só necessário Tem que entender isso O capa aí É, o capa aí é só quando o meu amigo Car nova que deve tá trocando Contra os carros aí Que é na parte de central A não ser que eles rotacionarem rápido Mas pela minha inteligência aqui É os carros Não, acho que os carros tá lá pra trás, mano Cal do bike Tá nada Tá, tá Se o Replace tá mirando Ele deve ter visto alguém, entendeu? Cadê a Evelyn? Ele tá de Evelyn Solta a Evelyn Pra nós dar uma conferida Tá esperando o... Olha, meu amigo Vai rolar uma troquinha De cima, K9 Essa K9 aí que eu não conhecia Esse jogador Tô conhecendo agora Os caras aí é meio pra frente Ó, o que é que vai cair ali Um Alp Na certa, viu? De... Como? Dirigível Tá tentando lembrar o nome Fazia meia hora Desse avião aí Dirigível Um avião É não Um balão É agote, mano Agote que tá por aí Cadê o Prozinho? Prozinho já tá de reserva, menino Tá mesmo Prozinho aí não farpa não, viu? Aí é louquinho Aí no... Meu amigo Já botaram de banco Eita O amigo Foi pegar lá o dirigível Os caras não sabiam Que tinha embaixo Com certeza Beleza Opa Tá falando com a produção Aqui, rapaziada A produção fala Fala aqui no ouvido, menino Fala aqui Escuta aqui Escuta 40 ouvidos aqui Já deu Já foi Outro já vai pro ralo Agote também Meu amigo Essa Agote Cansada, viu, mano? O cara tá top 12, menino Já voltou A Cal já deve tá tudo mudo, menino Ave Maria Já deve tá um xingando o outro Um no WhatsApp Finzada O coach xingando a mãe do jogador Mas esses moleque da God aí, mano Os caras tem potencial Os caras que eram da B4 Tem mesmo Os caras mandados embora Por excesso de ruidade Os caras só pegavam a guarita Lá de factório E não saiam mais E já tá chegando outro squad Que eu creio, mano Agora que eu seja os carros, mano Agora é, ó É bom Los Grandes Los Grandes Tá ruimzinha também, viu, menino Se não ganhar essa troca aí Vai diminuir a autoestima em 70% E aí os fãs já vai xingar logo lá no Instagram, menino Vai não Tomou no pé, menino Já vai O coach já derrubou um ali E o charada já morreu Eu nem sei onde foi Essa Dual Vector vai machucar Opa Ei, na brusada Já solta o código da Angelical aí, menino Angelical Opa Eu acho que o celular tá descarregado Se não o pai já pegava Sem delay O pai também Ah, tu já tem, caraca Tu também É Se a Los Grandes fez essa troca aí, viu O coach já foi, o coach já caiu E levou todo mundo Los Grandes que tá vindo aí diferenciadíssima E a Nova já vai de ralo Teve uma conversa com uma psicóloga aí na certa Já vai de ralo BD e tropa agora BD e tropa Tá 3x3 essa trocação aí, filho Se não me engano Tá, é, filho? Deu analisada? Aham Hum, PHzinho do entregue 10 Ó aí, 3x3 Mas agora tá 3x2 Que tem um caído Já derrubou um ali Os caras da BD é bonzinho, mano É Hum, bomzinho pra jogar no lixo, menino Já caiu ali também Vai pegar de lado já, meu amigo Ai, mas que trequisada Trequisada amassou, mano BD Cara da tropa que tá amassando Volta pro lobe Eu sempre quis falar isso, mano Tu sempre, filho? É, que ele falava assim, ó Naguara Volta pro lobe Nossa, o Carnaca lá falando isso Naguara, pior fase Meu amigo Ó, Baze Onde é que tá dentro do gás, menino? Mas vai pegar os caras aí Se for um pouco ele ir mais pra trás Pegar a sobrinha ali Deve ter visto o gelo, Ronald Esse momento Já viu, já viu, já viu E vai pegar, viu, mano Tá renderizando Tá renderizando faz tempo Certeza que o Ronald já deve tá falando Vem, vem, vem Do jeito dele É, daquele jeitinho dele mesmo Vai pegar o Luciano, quer ver? Vai dar uma miradinha Não viu ninguém Não aviçou inimigo Mas é muito freinho, é muito freinho, menino É que não avistou ninguém, tá ligado? O quê? Não avistou ninguém Não, mas aí, ó Ele viu o gelo Acho que eu já ia pra cima aí, menino Vi gelo, é pra mim Mano, onde é que os caras foram? Essa questão deve ter ido lá pela casa de baixo Acho que foi pela ponte Já tá lutando ali paradinho Com o boteco Cadê, menino? Acho que foi pela ponte, certeza Era BD, né? Aham Eles tão em três Safezinho aí Vai bater rápido neles, mano Cadê a P? Que eu não vi a P ainda no jogo, mano Deve estar dentro de mão, mano Eles ficam Deve estar dentro do McDonald's Fechou lá? Ah não, tô em dois Verdade, a P eu não vi no jogo ainda, menino É, tá dentro do MAC Lá no radinho ainda Que tem um radinho lá Olha lá, no drop Deve estar lá, viu? A B4 Já pegou uma guarita? A B4 B4 que vai te pegar os caras descendo aí De bocão na boa ainda, menino Os caras da base Tu vai ver Vai mesmo? Não, acho que a base vai ir pela ponte, mano Ó, você já soltou ali pelas pontas Aí é usado Hum, tá aí a P, hein? A cara da entregada Esse falinha aí, menino Sozinho na guarita Tá nada Tá Só se ele não cair Aí ele é suporte, né? Suporte não é Dificilmente Dificilmente suporte Ele pega umas killzinhas aí Maneira Suporte tem sorte, né? Pra pegar a kill, mano Tem, mas que os caras sabem que Mano, suporte geralmente Sabe que não pode cair, né, mano? Os caras só botam a cara pra roubar a kill, menino Que todo suporte mata muito Um, é a tropa ali em dois Pegou a casa de madeira Suavão Tá em paz com todo mundo Tira na certa Ó o palco já quer entregar A base não passa aí não, viu? Ó o codiguinho na tela 110 mil pessoas Já pega o codiguinho aí Quem pegar o codiguinho 110 mil pessoas Quem pegar esse codiguinho Pode ser considerado Vai ganhar na loteria Não, vai ganhar na loteria Moleque O cara deve estar esperando E no PC Dois PC, mano Tem como não Tá certo, que isso? Um codiguinho, velho 110 mil O cara tem que ser o mais soltudo Do planeta Terra, menino Lembrando Esse codiguinho deve ser do que, hein Tu que entende? Não, eu nem conheço, menino Deve ser da Angelical O Nobruzada aí Nobruzada dos códigos Ele mesmo Mãe, o código que o cara pede Já manda na hora, né, filho? Vai abrir o site aqui no celular A base ainda vai ficar viva Mas não acredito não Vamos nessa posição aí Arrobada, viu, dos carros É nada, que eles estão fora do safe, mano Aí eles vão pegar pelo trailer, eu acho Vai nada, pô Vai pegando aquela gatilinha ali, ó Tem ninguém no morro, não, mano? Se não tiver, ninguém Tem sim Trocação lá O Bax já passou a calma Trocação insana O Bax tem agonia de gelo Ele vê um gelo Já pede pra derrubar Até no 4x4, mano Muito chato jogar contra Tropa Amigo, tem toque, tropinha Se vê um gelo, ele quer derrubar Pode zero pessoa no gelo Ele derruba Os grandes Sempre foi assim Ai, mano Os grandizada Pegando ali Um time ali Fora da safe Já tomou Uma granada temperada Ora complexo É muito bom de carapina, viu, mano? Esse moleque é bom, ó Se liga Eu tô vendo Calma Três capas Deitou um Jaiazinho que tá doidinho Pra aproximar com essas duas vector Não tem mais o tal do gelo Já pediu o gelo Pra aproximar Já vem Vai, Jaiá Ai, Jaiá Pulando com o outro Ai, meu Deus Tomou logo com uma na lata Eita, porra E a base vai de base E lá vem a pain E lá vem a pain E levando geral Costa na sobra, velho Na sobra Você é louco, mano E a loss grande E eu vi o nome da B4 subindo Que isso? A base não foi de base O Rush levou os três Não Foi não A base A base levou os três Da loss Caralho Vai rush, pior fase Matou todo mundo Não entendi nada Base não vai de base Loss grande vai de base Vai de base Vai base Vai base Caralho B4, menino Que só sabe frear Cadê o tal do rush, menino? Volpista, não morro Volpista, pior fase 14º no campeonato Não, é SS Que tá 15º Ah, é SS Mano, sério Eu não vi a SS Não, é porque os caras É porque os caras Pior do mundo mesmo Aí tem que ir Já tá fora da tabela, menino Já tá na Série B, menino Tá com a VK Ei, eu tô barbando geral Tô na Série B Os caras devem ficar cheio de ódio Vai, Oscar Caralho Quando der esse close no pai Eu fico até me sentindo bonito Mobile Caralho Caralho Me puxei, foi o francês Um ali que tá preso Que quebrar esse gelo Pitbullzado é bom Moleque tá disputando nível B Bac já disse Acho que derrubou um Derrubou um, eu acho Derrubaram um Hum, B4 já foi Já volta pro teu lobby, B4 Já volta pro seu lobby Já volta pra onde tu joga mais No lobby Mano, geral miado Bac, 5 Bac, fica aí Hum, matou Matou Mas só vai sobrar 2 Hum, 2-9 rei Sobrar não Sobrar TG já foi pra TG já foi pra Apen E apen aí deve tá com o nono No mínimo 40 kills aí apen Daí da Batman Falem de novo com 4 Que esse suporte é dos bons Mano, esse suporte é dos bons Mas o 2-9 tá vivo O 2-9 já viu que era apen Já viu subir o que ele fez Não é, mentira Viu, viu, viu sim Já deu um tchau Vou dar um tchau pra ele também Vou dar um tchau Dá um tchau, fi Não dá kill Não vai querer dar kill Dá kill não, meu amigo Apen vai... E é boiada apen, hein, moleque Boiada apen Eita, quase estourei aqui o microfone Boiada apen Caraca Estoura, estoura Aparece a da boiada apen aí Da melhor forma Boiada apen Torcida deve ter ido à loucura Torcida dapen já Tá ligado Se o Dante ganhar Acho que ele faz uma tatuagem Da CPN Faz nada Não cabe Pode chamar Aparece a da... Vem um replayzado aí Pra nós dar uma conferida